Violação de diretriz. Vem cá que eu te explica no qual existe o evento recompensa para os melhores streamers. Nesse evento você precisa fazer pelo menos 10 dias efetivos de live durante o evento. Depois que você faz os 10 dias efetivos, o Quai vai somar o valor de popularidade de cada uma das suas transmissões ao vivo e vai classificar os streamers em um ranking top mil. Porém, quando você está fazendo live e viola algumas das diretrizes da plataforma, como live sem sentido, apresentando nudez na live, menor na live, o Quai, depois de uma série de notificações, ele pode tirar você do evento. Daí então, quando você for consultar o seu ranking no evento lá no centro do streamer, vai estar escrito essa mensagem aqui. Você quebrou repetidamente as regras durante o evento. Você não pode participar da campanha. Essa regra aqui é só para a quinzena vigente. No final da quinzena, as violações vão zerar e na próxima quinzena você já pode participar normalmente.